O local já havia sido palco de uma colisão ontem à tarde, e na manhã desta quinta-feira, mais uma pessoa ficou ferida. Trata-se do motorista de um up que foi colhido por um caminhão, próximo ao acesso à pedreira-morte. Os bombeiros foram comunicados do caso por volta das 7h55, e uma equipe foi enviada para o resgate da vítima. Após os primeiros socorros, o homem, que não teve nome divulgado, foi encaminhado ao hospital. As causas do acidente também não foram informadas, mas chovia forte no momento da batida. O que pode ter contribuído para a situação.